www.programacredencial.com.br Este é o site para você participar do nosso quiz e concorrer a muitos prêmios. Esta semana você continua concorrendo a um salto duplo de paraquedas com a equipe Skydivers de Arapongas. Está afim de encarar? Você ainda concorre a convites para o Timbre Noise Rock Festival. Dias 9, 10, 11 e 12 de outubro, aqui em Maringá, no Tribus Bar. Shows com mais de 24 bandas. Uma festa imperdível. Além de tudo isso, você ainda pode ganhar participando do quiz uma bola de futebol de campo da Penalty, lindona, para você mostrar seu talento aí nos campos. Presente da Sportline. www.programacredencial.com.br Acesse o site e participe do quiz. Agora, se você não tem internet na sua casa, preste atenção nesta dica do discador da massa. E a dica é, vá ao site da Rede Massa, acesse www.redemassa.com.br e baixe o discador da massa. Não tem segredo, é só clicar no menu e fazer o download aí no seu computador. Se você quiser, grave um CD e leve para os amigos. É internet grátis, com navegação até 19 vezes mais rápida que os outros discadores. Você não paga provedor e ainda conta com um acelerador. Depois de instalado, você participa de um festival de prêmios. Promoções mensais com prêmios exclusivos. Quanto mais gente navegando, mais chance de levar os prêmios para casa. Vá a uma lan house ou acesse no trabalho e baixe já o seu discador da massa. Ela já foi a garota da banheira do Gugu, ajudante do Silvio Santos e apresentadora do Fantasia. Ellen Gansaroli passou pelo Paraná a trabalho e a gente aproveitou para fazer umas perguntinhas. Ellen, você começou sua carreira super cedo. Quando o SBT te chamou, você sabia o que ia acontecer na sua vida? Ah não, né? A gente nunca imagina o que vai acontecer. Sempre lutei para isso e sempre acreditei que um dia iria acontecer. Mas eu não esperava que fosse tão assim... do nada, né? Porque quando o Silvio me chamou, quando o pessoal da SBT que me ligou falando você vai apresentar o Fantasia daqui a um mês. Eu falei, nossa, jura? O programa Fantasia saiu do ar em julho deste ano e para a tristeza dos fãs, não tem previsão de retorno. Tem que voltar porque o programa é divertidíssimo. Quer saber que todo mundo me cobra isso nas ruas? Ah, quando vai voltar a Fantasia? É um programa legal. E na madrugada dava certo, o pessoal gostava muito assim. Eu vou falar que Hélio Flanders, do Vanguard, cara, é fã de Fantasia. Hélio Flanders é o vocalista da banda Vanguard, uma das bandas de rock mais descoladas do momento. Um beijo para ele, obrigada pelo carinho. Mas o Fantasia realmente tem muitos fãs no Orkut, na internet, no MSN. O pessoal acompanhava mesmo, de coração. E a palavra-chave de hoje é fantasia. Anota aí e liga para casa. Todo mundo tem a curiosidade de conhecer o Silvio Santos. E você conheceu? Como é que ele é? Pois é, né? O Silvio é um ícone, é um marco aí na história da televisão. É uma pessoa que eu acho que é o concur, é o melhor animador, o melhor apresentador. Ele é uma simpatia de pessoa, é uma pessoa realmente humilde. Não estou aqui rasgando seda porque é meu patrão, não, gente. Realmente, o Silvio, ele é uma pessoa assim... Eu sei porque eu trabalhei com ele, né? Eu fui telemoça dele do programa, dos programas dele. Ele cumprimenta desde o faxineiro, não é rasgando seda. A gente vê porque ele não anda com segurança lá dentro. É demais você ver ele apresentando assim, você tenta tirar alguma coisa para você, né? E eu aprendi muito trabalhando com o Gugu Liberato e com o Silvio Santos, muito. Você namorou aqui que eu saiba que você namorou. Para, Silvio! Agora me fala uma coisa, você faz uma campanha de uma empresa de carros. Mas você sabe dirigir? Você gosta de dirigir? Eu sei, imagina, tem um cara desde os 18 anos, sei. Eu dirijo, na verdade, desde os meus 16 anos. Que eu sei dirigir, que eu aprendi. Mas que eu piloto mesmo é desde os 18, né? Porque eu não podia dirigir antes. Eu morava no interior, não podia mesmo dirigir. E sou contra os pais que deixam os filhos muito jovens antes dos 18 dirigir. Foi cogitado, algum tempo atrás, de ser feito um filme da Mulher Maravilha. Mulher Maravilha. Um filme em Hollywood. E aí a gente descobriu que tem uma super comunidade na internet que quer que você seja Mulher Maravilha. Porque você é muito parecida com a Mulher Maravilha. É, desde quando eu entrei na televisão, no ano de 2000, as pessoas falavam isso. Ai, você é a cara da Linda Carter. E eu fico muito feliz, assim, imagina. É um privilégio, né? Ter sido cogitada para fazer o filme da Mulher Maravilha. E eu aceitaria com o maior prazer. E você pode levar agora até 10 mil reais, Maria. Se você fosse a Mulher Maravilha, por um dia, o que você faria com aquele laço mágico? Ah, eu tentaria laçar todas as pessoas que fazem mal para as pessoas na rua. Os criminosos, os bandidos. Eu acho que sou muito contra a violência. A agressão, eu sou muito contra. Ah, pena que não pode, né? Não tem esse poder, gente. Mas eu tenho fé que o Brasil ainda vai melhorar. E agora com a política o pessoal vai votar certo e temos que acreditar. Obrigada mesmo, continue ligando aqui para a gente. Um beijo, obrigada. Sucesso mais ainda e um beijo a todos vocês, ó. Obrigada pelo carinho, viu? Valeu. No próximo bloco do Credencial tem Jorge e Matheus, contando tudo para a nossa apresentadora. Sim, eu estou escutando muito do Dream Theater. Bom, pessoal, eu sou o Jorge. Eu sou o Matheus. E não saia daí porque o Credencial volta já! Sim, eu sou o Matheus.